Olá amigos, nós iremos mostrar os números de Ceará e Flamengo, bem como o posicionamento de ambos como mandante e como visitante. E por fim, falaremos do ataque do Flamengo. Enfim, neste jogo haverá uma nova goleada do Rubro Negro? Vamos aos números então. O Ceará disputou 48 pontos, o Flamengo 42. O Ceará ganhou 23, o Flamengo 27. O aproveitamento do Alvinegro é de 47,9%, enquanto do Flamengo de 64,3. O Ceará perdeu 25 pontos, o Flamengo 15. O Ceará tem 18 gols pró, o Flamengo 27. O Ceará com 16 gols contra, o Flamengo com 15. O saldo do Ceará é de 2 gols e o do Flamengo de 12. O Ceará realizou até o momento 16 partidas, enquanto o Flamengo 14. O Ceará com 5 vitórias, o Flamengo com 9. O Ceará com 8 empates e o Flamengo não empatou. E o Ceará com 3 derrotas e o Flamengo com 5. Como mandante, o Ceará até o momento fez 17 pontos e o Flamengo com 8. E como visitante, o Ceará fez 6 e o Flamengo 9 pontos. As campanhas de Ceará mandante e Flamengo visitante. O Ceará como mandante tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ele tem vitória contra Grêmio, Atlético Mineiro, Juventude, Atlético Paranaense e Fortaleza. Perdeu para o Bahia e tem empates contra São Paulo e Atlético de Goiás. Ele disputou 24 pontos, ganhou 17. O percentual do Alvinegro é de 71%. Enquanto o Flamengo visitante, ele tem 3 vitórias e 2 derrotas. Ele venceu o Cuiabá, venceu o Bahia e o Corinthians. E perdeu para Juventude e Atlético de Minas. O Flamengo disputou 15 pontos, ganhou 9 e tem um aproveitamento de 60%. Agora nós vamos olhar o ataque do Flamengo. Até o momento com 27 gols, sendo 11 no primeiro tempo e 16 no segundo tempo. Os principais artilheiros. Bruno Henrique com 8, Rodrigo Muniz com 3, Gabigol com 3, Pedro 3, Gustavo Henrique 2, Everton Ribeiro 2, Thiago Maia, Vitinho, Wellington, Arrascaeta, Micael e William Arão. Todos com 1 gol. Amigos, obrigado por assistir a mais um vídeo deste canal. Caso você queira ver os dados do seu clube, deixe aí um comentário. E nós iremos fazer com o maior prazer os números do seu clube. Inscreva-se no canal, dê um joinha. Até a próxima. Valeu!